Meus queridos, vou mostrar uma casa para vocês muito incrível. Primeiro mostrar a vista daqui onde a gente está. A gente está em Lúquio. Aqui em Lúquio tem uma fortaleza aqui em cima, olha só. Que lindo, olha só, lá em cima. Maravilhoso. Então essa aqui faz parte de um conjunto de casas que eu vou mostrar para você. Aqui já tem pessoas morando. Todo mundo aqui vem aqui no final de semana, cuida da casa, bem arrumadinho. E a casa começa a partir daqui, você percebe? A gente tem um arco aqui, que vai dar o suporte para passar dentro da casa. Olha que linda essa entrada. E a casa é essa daqui, olha. É muito interessante. Olha só o castelo, a fortaleza. Tudo aqui, olha. Fortaleza, depois eu passo o link para vocês, para vocês entenderem qual que é a fortaleza que é essa. Aqui, olha. Dá acesso para o jardim. Que passa por baixo. Lembra que passa por baixo aqui dessa escada? Que eu falei que passa aqui, olha. Passa aqui. Que vai para o jardim que é da casa. Que é lá na frente. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Quando você entra na casa, essa casa realmente está há 70 anos sem ninguém entrar. Olha só. Aqui é a sala, né? Óbvio. A lareira é muito linda. Aquele lavatório lá, eles antigamente usavam para lavar roupa ali. Mas, olha. Vamos lá. Olha a vista da casa. Olha que lindo. Aqui, olha. Fica a sala. Óbvio. A sala. Aí, aqui tem a Madonna. Óbvio. Santa Bahia Monteneiro. Olha que bela. Muito linda. Então, a vista. Agora vamos lá para cima. Para baixo, na verdade. Porque a casa é toda feita. Ela entra aqui e ela tem mais três pisos para baixo. Ó. Tudo aqui vai ser readaptado, né? Porque, primeiro que as pessoas eram pequenininhas. Então, meio casa de sete anões, sabe? As escadas assim, a altura. Então. Ó. Aqui é a outra sala com um quarto lá. Então, em cima, cozinha, sala. Aqui, mais uma outra sala. Pode ser uma sala de TV. E ali um quarto. Olha que interessante. Todas elas com vista. Olha que linda. Ó o quarto. O quarto com uma altura bem confortável. Com uma vista bem bonita. Essa casa, depois de reestruturada, vai ficar muito bonita. Muito bonita. Agora a gente tem mais um pavimento. Abaixo. Esse outro pavimento, eles também utilizavam para moradia. A gente pensa assim, ah, mais um para baixo é cantina. Não. Olha só. Tanto era moradia. Não sei se dá para vocês verem. Aqui tem um outro... Outra lareira. Para aquecer essa área aqui, né? Olha só. Toda na rocha, ó. A casa toda feita acima de uma rocha. Ó. A casa inteira feita em uma rocha. Então as pessoas perguntam. Mas essa casa é segura? Bom, essa casa deve ter uns 400 anos e está aqui, né? Aí aqui era o quarto, né? Ó. Também, ó. Que eles utilizavam como quarto. Ou armazém também de cozinha. Também se guardavam. Porque aqui, ó. Eles guardavam mantimentos, ó. Então, pode ser que aqui tenha sido utilizado tanto para armazém de comida, como para quarto. Agora, a gente vai para a parte de baixo. Que é a parte que dá acesso ao jardim. Aqui, ó. Originalmente são as escadas já de pedra. Então eu vou descer um pouco mais tranquilo. Para depois mostrar para vocês. Enquanto isso, ó. Essa é a vista da casa por dentro. As janelinhas são bem pequenas. A gente vai ver o que a gente consegue fazer para ampliar essas janelas. Olha só. Como é a cantina. Aqui realmente era cantina. As pessoas colocavam animais para dormir. Aqui, ó. Portava lenha. Portava os animais, né? Ó. Tudo na rocha. Falei para você? Olha que escada linda. Antigona, né? E aqui, ó. Passava os bichinhos, ó. Agora passa... A gente que vai passar, né? Vamos ver se a gente passa. Aqui, passou. Ó. A casa está aqui, ó. Então a gente dá o acesso para ela. Por aqui. Pela lateral. E a gente vem aqui para o jardim, ó. Olha a altura da casa. É bem legal. E esse jardim aqui, olha só que coisa mais linda que tem. Esse jardim aqui, ó. Todo da casa. Olha a vista que a gente tem. Aqui agora já são duas horas da tarde. Então o sol já está aqui. Mas ele nasce exatamente aqui. Ele vai fazendo assim porque a gente está no outono, né? Mas ele bate aqui inicialmente. Mas depois fica bem agradável, né? Não fica aquele sol queimando a gente aqui. Pensa você fazer um pergolado aqui. Uma mesona para você tomar café. Lindo demais. Lindo demais. Olha a altura da casa, ó. Aí, como eu expliquei, ó. Aqui a cantina, né? Aí depois você sobe o andar. Ali tem aquela onde tem a lareira. Aqui um quarto, ok? Aí depois a gente sobe. Aí tem a sala mais um quarto. E lá no primeiro é a cozinha e a sala. Então a casa, ela começa de cima para baixo, ó. Né? O máximo. Agora eu vou subir para mostrar para vocês a mesma coisa, né? Descendo é a mesma coisa que subindo. Vamos lá. Ó, então recapitulando. Esse jardim aqui faz parte. Depois eu passo na mapa como que é. Aqui a gente vem descendo por aqui. Pode descer por aqui para ter acesso ao jardim aqui. Que fica incrível. Olha, todo mundo faz varanda. Nossa, que linda essa vista, hein? Bom, vamos lá. Aí vou entrar e vou fazer o caminho inverso, tá bom? Ó. Aqui a cantina que eu já tinha explicado. Toda na rocha. As escadas em pedra. E essa daqui. Então, obviamente, de repente você não usa isso aqui para ter acesso em cima. Mas pelo menos você tem isso aqui de apoio de jardim, né? Pelo menos vale a pena, né? Ó. Aí aqui a gente tem essa outra estância aqui. que eu expliquei, né? Lembra que tem a lareira? Ali outro quarto, né? Continuamos a subir. Aí a gente vem na outra sala e aqui o quarto. Ó. A sala e o quarto, ó. Aí a gente sobe para a sala de entrada. Barra cozinha, né? O passarinho entrou. Espera aqui. E aqui? E a sala? Aí eu tenho que ir aqui. E aí, meus queridos? Olha. E aqui? É a montanha. O Castelo à Forteza. É bem legal. Ó, continuando. Eu fui lá tirar o passarinho que estava preso aqui dentro. Olha só. Então, aqui a gente tem a Forteza e aqui o acesso para o jardim que eu falei para vocês. Olha que lindo, histórico é isso daqui. Deixar a casa com isso fica lindo demais. E é isso, meus queridos. E eu vou mostrar, depois vou mostrar para vocês uma casa de um estrangeiro que está reformando aqui só para vocês verem como é que são feitas as reformas. Só um minuto. Ó, meus queridos. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou mandar depois no link a propriedade. Tá bom? Ó. Então, você... Aqui está o castelo, ó. A Forteza que eu falei para você. Então, esse morro aqui todo também pertence à casa. Nossa lateral. Então, vamos lá. Ó. É toda essa parte de cima aqui. Tem boa parte aqui de cima que pertence ao terreno da casa. Olha que lindo. deixar bem arrumadinhos aqui. Esse pedaço aqui, ó, só é um quadrado que não pertence à casa. Então, assim, a gente tem direito de passar, mas não pertence esse pedaço aqui, ó. Ok? Esse pedaço aqui não pertence. Só isso que eu queria esclarecer com vocês. Tá bom?